O seu novo show, é o seu ultra show Dá-lhe, 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 DJ Nelson Morena Dá-lhe, 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 o inigualável Chama a Duny, chama a Duny, chama a Duny, chama a Duny, chama a Duny Vem a Duny, vem! Vem rebolando, vem rebolando Vem, 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 vem Vem pra frente, vem pra frente Samba, 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 samba Samba, samba, samba na cara dela Samba, 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 samba E desce, 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 e desce Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Coitado, ele pode estar do seu lado Coitado, ele pode... Alô, Jaleio, pra você, garoto Casa, filme e produção Do meu amigo Dibson Aqui Tentei fugir, mas me feri Sentindo a perita Acordei de um peso pelo meu coração